Então, a situação do coronavírus aqui na Europa está bem tensa, principalmente na Itália e na Espanha. Aqui em Portugal, que é onde eu estou, os governantes já estão tomando medidas para que eu acredito que não chegue no nível da Itália. Então, as fronteiras com a Espanha já foram fechadas, tanto terrestres quanto aéreas. As escolas estão com as aulas suspensas, as universidades também estão com as aulas suspensas, sem saber ainda quando vai voltar. Os bares, boates, restaurantes também foram fechados. A princípio, eles tomaram outras medidas de precaução, mas aí vendo a situação como estava, cada vez mais aumentando os casos, eles optaram por fechar todos os EPCs e estabelecimentos. A ordem é para que todo mundo fique dentro de casa, não é para sair o mínimo possível somente para ir para a farmácia ou nos mercados. A situação no mercado também está bem crítica, tem poucas coisas. Então, carne, enlatado, congelado, tudo está faltando, legumes, verduras também, tudo está faltando. As pessoas são muito desesperadas, então compram absurdamente as coisas para estocar e esquecem de pensar no próximo. E as medidas assim, sempre lavar a mão, não pôr a mão no rosto, tentar evitar transporte público, tocar em corrimão, apertar o botão do elevador, medidas assim para prevenir. E ficar em casa mesmo, quem puder trabalhar de casa, trabalhe, quem puder fazer home office, eles já estão pedindo para os profissionais ficarem em casa, trabalharem de casa. Quem não pode, eu não sei como é que vai ser essa situação. O que tem falado é que tem muita gente perdendo emprego, principalmente quem trabalha com o público, em lojas, restaurantes, bares. Tem algumas pessoas que estão perdendo emprego por conta disso, porque não estão abertas a esses estabelecimentos. Mas a situação aqui está bem difícil. Já são, se não me engano, 642 casos confirmados aqui em Portugal. Já teve duas mortes, então está todo mundo bem preocupado.